Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. Vamos ver, temos outra família, aqui nesse lugar é onde somos queridas, mas não vou esquecer o que eles nos fizeram, eu nunca vou me entender. E nas ruas sem perigo, vai você meu único abrigo, eu sempre me esforço tanto pra ajudar, juro que eu não quero te atrapalhar, eles dizem que eu dou azar. Tem algo que a powder não faz, quer ficar reclamando igual incapaz, quando eu começar a te encarar, tá na hora da boca calar, eu vou me redimir, vocês vão salvar, me deixe em mim, é perigoso, melhor ficar aqui, eu não vou ficar aqui parada, vou levar minha bomba a melhorar. O que tá acontecendo? Tudo ia dar certo, mas agora todo mundo tá morrendo, não acreditei do que vi quando me virei. Walter, o que você fez? Eu vim pra te ajudar, eles estavam certos, você dá azar. O que tá indo embora? Não se atreva a me abandonar, com você não posso mais lidar. Não resta mais nada, eu sonhei, não fui nada. A minha irmã me traiu, tudo que eu sentia aqui sou por mim. Mas o que eu quero fazer é voltar, eu não vou mais voltar. Aquela que você quer já não existe mais, vou sair de tudo pra voltar atrás. E não se passarão, as coisas mudaram, apodrecendo aqui dentro desse lugar, não tem imagem nem quem viria me soltar. Não te irei mais, quem mente é insan, eu irei mostrar do que eu sou capaz, sou a vilã de um mundo de calça enfim, podem me chamar de jeans. Longer, você não é assim. Não queria te abandonar, cê era tudo pra mim. Pare de mentir. Eu tô tentando conversar. Como é que cê diz quem se arrepende de me trair? Então o que tá fazendo com essa aí? O 5 já dizia que todo mundo só me conta mentiras. E você se recusa a me escolher. Vou mostrar nesse mundo o que eu posso fazer. Mas eu escolhi. Obedei pela powder, cê me deu a de. Criei um monstro sem querer. E esse monstro agora eu preciso de. Não resta mais nada. Eu fui arruinada. A minha irmã me trai. Tudo que eu sentia, desculpei. Mas eu quero fazê-la voltar. Eu não vou mais voltar. Aquela que cê quer já não existe mais. Vou fazer de tudo pra voltar atrás. Que riria minha. Cê era a menina, agora é minha inimiga. Que riria minha. Então eu preciso de. Tchau, tchau, tchau.